Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária que envolve o nosso querido CTN. Aqui é o professor Luiz Miranda e tem o compromisso, o objetivo, a ideia e a missão de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Amigos e amigas, no vídeo de hoje temos uma questão da banca AOCP para a Polícia Civil do Espírito Santo cargo perito oficial criminal ano 2019. A respeito da classificação dos tributos assinale a alternativa que se refere à taxa. Portanto, amigos e amigas temos uma questão do tipo positiva temos que encontrar a resposta certa. Combinado? Então, vamos trabalhar com a abordagem por eliminação, começando de baixo para cima. Letra E A taxa é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal relativa ao contribuinte. Será que é isso? A taxa é isso? Essa definição é boa, mas é a definição para imposto. É o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Errado. Letra D A taxa é o tributo instituído para atender despesas extraordinárias em razão de calamidade pública, guerra externa ou de sua iminência. A informação não está bem no CTN, isso está na Constituição, mas aí nós temos o empréstimo compulsório e não a taxa. A letra C é mais fácil de eliminar. Ele diz que a taxa não é tributo, segundo a legislação nacional vigente a respeito da matéria. Aí o artigo 5º do CTN desmente isso, diz que os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Tchau para a letra C. A letra A diz que a taxa é o tributo vinculado que incide porque o imóvel foi valorizado em decorrência de obra pública. A definição está boa, mas a definição boa para o quê? Contribuição de melhoria. Na barita letra B, a taxa é a modalidade de tributo contraprestacional, que depende sempre de uma ação estatal. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, nós temos aí uma definição clara que deixa especificado que você tem uma contraprestação do Estado para haver a cobrança de taxa. Combinado? Gavarito, letra B de bola. Espero que você tenha acertado. Se ficou alguma dúvida, estamos à disposição. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e nosso compromisso é o de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso. Comentário em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!